Bom dia, bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Gente, vim mostrar pra vocês aqui que já terminamos aqui as pinturas e vou mostrar pra vocês, mas assim, terminou ontem, já tava escuro já, então não lavei nada ainda, hoje é sábado, vou lavar tudo hoje e não vou conseguir filmar pra vocês, gente, não perco muito tempo, tenho muito serviço pra fazer e aí pra editar vídeo de faxina também dá muito trabalho e eu quero agilizar logo, tá? Aí depois quando tiver tudo limpinho, aí eu volto e mostro pra vocês novamente. Gente, vou pegar ali o controle do portão que eu esqueci pra mostrar pra vocês como é que ficou e vou virar a câmera. Gente, não, rapaz não, eu acabei de acordar, tô toda inchada, tá? Acabei de levantar, acordar não, mas levantar, ó, acabei de levantar. Ó, vamos começar por aqui, a mangueira tá aqui porque o rapaz não pôs piscina ontem, aí deixou ela esticada, enchendo. Os meus armários já foi pintado, eu deixei pintar o puxador também porque tava tudo descascado. Ai, gente, a hora que eu vou gravar chega, gente, difícil, né? Ai, peraí. Ai, gente, vamos começar de onde eu parei. Os armários, deixei pintar o puxador porque ia ter que pintar de outra cor e eu não queria comprar tinta de outra cor e qualquer coisa também depois se eu resolver pintar, o branco já é um fundo. Mas isso aqui é pra lavanderia, então eu não quero ficar mexendo nisso, tá? Então que depois a gente vai colocar no lugar, aí tem que jogar aquela caixa fora ali, arrumar essa área de churrasco e colocar as coisas aqui, ó, pneus, tem que ficar lá atrás, dá uma ajeitada aqui. Deixa eu tirar aqui. Olha minhas plantas ali, gente, tão que tá bonita. Olha. Essa aqui eu tenho que separar as duas, porque essa tava em dormência, aí agora ela reviveu, vamos dizer assim, acordou, aí tem que trocar de vaso. Tem muita coisinha pra fazer ainda. Aí ficou assim o chão, claro que tá sujo porque eu entrei em caminhonete ontem também e eles mexendo ali sujou, aí depois também eu vou lavar. Ó, a minha árvore, gente, eu amarrei ela bem ali pra desentortar porque eu não aguento mais ver essa árvore torta. Aí tem muita coisa pra arrumar ainda, gente, ó. Não sei se eu vou conseguir arrumar tudo hoje, mas, né, vou tentar. Olha o portão, gente, ficou novinho. Trocamos ali o metal ali de baixo porque os cachorros, gente, eu tenho cachorra fêmea pra não acontecer isso, mas os cachorros machos da rua vêm e fazem xixi no portão, do lado de fora pra dentro. Só faz nesse aqui, porque elas ficam nesse aqui. Naquele ali não fizeram, então o portão continua, novinho, aí pintou a caixinha ali também. Ó, eu tô vendo que o pintor... Ô, gente, mas mexer com gente é difícil. O pintor não pintou aqui, ó, o muro aqui, de volta por cima do branco. Vou ver, se tiver tinta ali, é o mesmo passo. Se não tiver, vai ter que ficar assim agora. E aí ficou novinho. Ah, esqueceram uma fita crepe aqui, ó. Ou é daqui de casa, não sei. Já nem sei mais o que é nosso, o que não é. Bagunça tudo. E aqui, ó, tudo pintado, só que... Eles pintaram isso aqui antes da hora. Tinha que ter pintado por hoje, mas não pintaram. Aí já tá bem sujinho, ó. Deixa eu fechar aqui. E o que que acontece, gente? O 3D nós vamos ter que pintar de novo. Tirar essa tinta, porque eu passei a tinta de portão, mas não deu muito certo. Eu não sei se o rapaz passou pouca tinta, o que que foi, mas tá vendo? Ali começou a chover, começou a escurecer. Então vamos remover essa tinta e passar outra tinta. Por isso que não vai ficar tão bonitinho agora de perto, né? Por causa disso, mas ó... Tintou tudo. Os rachados menor a gente não tirou, porque não adianta. Tiramos só o maior. E eu gostei, gente. Achei que ficou lindo demais. Fiquei muito feliz, muito satisfeita. Agora é só cuidar direitinho, né? Dar uma lavadinha e vai ficar tudo ok de novo. Então, gente, depois que eu lavar, limpar as coisas, aí eu venho e falo com vocês, tá? Oi, gente. Vim contar pra vocês o que ninguém conta sobre o adesivo vinírico. Não sei nos lugares, mas aqui não deu certo, gente. Ó, como eu moro com homens em casa, então eles batem, cortam a coisa em cima, esquecem colocar a tábua, fica desse jeito. Isso daqui eu tenho que trocar todo mês, porque ele fica uma bosta. Esse aqui é o silicone, ó. Ele suja, daí você lava e ele não sai. E aí você tem que ficar trocando, porque ele mancha, né? Ali, ó. E outra coisa, quando você coloca o papel, depois ele dá uma encolhida. Aí fica faltando um pedaço também. Então eu vou tirar o meu, que eu vou fazer um outro processo aqui em cima dessa pedra. Tô só esperando o produto chegar, que tá atrasado. O dia era pra ter chegado há mais de 15 dias, não chegou. Então eu tô aguardando aí. E aí eu vou fazer outro processo em cima dessa pedra, e depois eu mostro pra vocês. Porque eu não aguento conviver com esse negócio feio e dando trabalho desse jeito. Então parece muito bonita aí na internet, na casa dos outros, mas é um horror. Ó, ele estufa, ó. Ó. Ele estufa em alguns pontos. Ó lá. Então, eu não tenho paciência pra isso. Então eu vou tirar e vou tentar outro processo, porque esse aqui pra mim não dá. Olha esse silicone aqui, ó. Em volta, tá vendo? Fica feio. Daí você vai passar a escova, aí a escova arranca ele. Aí você passa a bucha do lado fininho, limpa direito. É um horror. Pra mim não funcionou, não deu certo, né? Então eu vou retirar. Aí nessa parte aqui, que não é da pia, também, ó, mancha, manchou. Também sai alguns pedacinhos, ó. Esse aqui tá faltando. Um pedacinho. Então, assim, é um negócio que dá um pouco de trabalho também. Fica bonito quando você coloca, mas depois, tá passando os dias, aí você vai vendo os contras. Ó, nas emendas, fica feio também, com o tempo. Então eu vou retirar, por enquanto eu vou tirar só o da pia, e quando chegar o produto que eu vou usar, aí eu retiro tudo. Então, se você quer ver a transformação, fica aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho de notificações. gente, tirei aqui. E olha, tanto de água que tinha aqui de infiltração, ó. Tá tudo molhado aqui, por mais que tenha silicone, infiltra ainda, ó. Olha como tá ficando ali. E eu tentei esquentar com o secador pra ver se saía sem a cola, mas não teve jeito. Aliás, se a cola não ficava na pedra, mas fica. Tá tudo grudando aqui, eu vou passar um removedor agora. e é isso, gente. O restante eu não vou tirar agora, mas a pia, porque eu não tô suportando lavar essa pia, ela fica mal, mal limpa, sei lá, não dá pra lavar direito. Então, eu retirei ela agora. Agora eu vou dar uma boa lavada nela. E essa pedra, pra quem quiser saber, é o granito branco Itaúnas, ou é o... Ah, agora eu não sei se é o Itaúnas ou se é o Siena. É um dos dois. Eu acho que é... Eu acho que é o Itaúnas. Tá? Não recomendo, gente. Mancha muito. Olha a diferença de cor. Tá vendo ali? Que é o lugar que eu mais usava pra fazer comida, tudo pra lavar a louça. Olha a diferença da cor daqui, que quase não usa, com a cor de lá. Então, mesmo passando em permeabilizante, mancha com muita facilidade. Então, eu não recomendo aí. Se você quiser fazer uma pedra na sua casa mais clara, procure outra opção. E agora eu deixo eu ir lavar isso aqui, porque tá me dando agonia. Oi, gente. Vim finalizar esse vídeo. Faz muitos dias que eu tô pra postar, pra finalizar, mas eu coloquei outras coisas na frente, tava resolvendo outras coisas, me dedicando a outras coisas, e acabei não conseguindo finalizar o vídeo, então não teve como eu postar. Como todo vídeo de vlog, eu quero deixar uma reflexão pra vocês, uma palavra, uma mensagem bíblica. Hoje não vai ser diferente. Eu vou falar rapidinho, porque já são um e meio, eu tenho dentista duas horas da tarde. Então, hoje vai ser diferente. Muitas pessoas falam que não sabem orar. E eu quero falar pra vocês que dentro da Bíblia tem vários ensinamentos de como você fazer uma oração. E tem várias orações. Davi, por exemplo, ele fazia muitas orações lindas. Mas hoje eu vou deixar pra vocês uma oração do Salmos, livro de Salmos, que todo mundo conhece. Vai ser o Salmo 31, do versículo 1 ao 5. Pra quando você quiser fazer uma oração, não souber como fazer, então, aqui vou deixar um exemplo, né, aí pra você poder fazer na sua casa, com a sua Bíblia. E eu vou ver, depois também quero trazer outros exemplos de oração, porque eu acho que isso é bem legal, né, pra quem tá iniciando aí, não sabe ainda como orar. Eu pretendo dar muitas dicas aqui. Mas eu sempre falo, você conversa com Jesus como se ele tivesse sentado do seu lado. Você conversa com Deus como se você estivesse falando com o seu pai. Abra o teu coração e não tem segredo. Então, vamos lá. Salmo 31 Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina pra mim os teus ouvidos. Livra-me de pressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam. Pois tu és a minha força. Gaguejei aqui. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Então, gente, aqui é uma oração simples, rápida, né? Mas pra você ter um pouco de noção que na própria Bíblia ensina a gente como fazer oração. E como essa tem várias. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe a minha ausência aqui no YouTube. Tô me dedicando a outras coisas fora de internet e tal. E tô um pouco afastada das redes sociais. Então, é isso. Mas, tá finalizando aqui tudinho. E eu vou gravar pra vocês. E espero que o mais rápido possível venha outro vídeo aqui em seguida desse, tá bom? Um super beijo. Deus abençoe você. Sua família nunca deixa de fazer as suas orações. E me segue nas redes sociais, no Instagram, tá bom? Pelo menos no Instagram, no TikTok. Quem tiver TikTok aí. Tá bom, gente? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.